a pergunta que não quer calar maria júlia você vai mijar melar o dedo e colocar em cima que nem o povo tá mandando você fazer o povo já te deu o caminho da cobra que é isso aqui rapaz é porque eu tô com a olho eu não tinha visto bom dia 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 no brasil bom dia itália bom dia china bom dia japão bom dia tailândia bom dia marrocos bom dia índia bom dia américa do nosso américa central américa do sul américa do leste bom dia pra você também mulher se apresenta espinha feia desgraçada se apresenta espinha dolorosa que dor tá fazendo sentir se apresenta uma espinha aqui uma espinha no olho tô fudida lá dia é assim dela cada bom dia mona mais um mona mais um bom dia mais um mona morreu mona é o peso da barriga vai mais 10 eu como tá o dia vai ver se eu não dou bolo hoje no coroa da lança bom dia que você vai ver desse jeito desse jeito como tudo desenhando a abney vai bicho uma cueca vá eu tô acordada desde 10 horas até agora não levantei da cama fica aqui mexendo no celular aí paro aí deito eu fico pensando na vida e mexendo no celular e já vai dar 12 horas da tarde eu não levantei ainda mas eu vou levantar agora vai se tiver alguma máscara mais feia que essa aqui eu desconheço viu não sei se isso aqui é uma fralda se é uma máscara a sua chique bonitinha da dior você aqui minha coquinha a gente me acompanha é tudo quanto é canto isso aqui velho minha água copinho aqui de embaixador vistinha da hora uma vistazinha dessa assim uma vistinha assim a mãe gente fui pegar a máscara para colocar né e olha o estado velho a máscara que eu usei ontem com a maquiagem e aqui onde vai leva coloca tem gente isso aqui não é vício não sei o que é não g1 g2 g2 g3 g2 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 g3 g2